o homem está cantando uma música é uma joga muito vai jogando real madrid primeiramente quer dizer vocês que esse calor não dá não dá não é moral o computador de computadores em alívio no tipo de ventilador grudado nas minhas contas velho calo para demais meu filho fala galera beleza quem está falando aqui é o inicio e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje mano visitar épico hoje está muito engraçado então assiste mano eu já que eu já gravei o vídeo e agora só a primeira parte do vídeo gravando depois ou seja eu sei como vai ficar o vídeo e está muito engraçado então assiste até o final beleza antes de começar qualquer coisa eu quero que vocês se inscreva no canal do meu parceiro puppet que cria um canal novo e vai ter vários vídeos comigo lá então já tá link aqui na descrição por lá rapidão e se inscreve no canal dele beleza outra vez é que deixa o like nesse vídeo a gente tem que bater 4 mil inscritos até o final do ano beleza com vocês eu sei que a gente consegue então divulga aí fala que seu amigo é mano vídeo aqui é engraçado vinicius júnior pra o ano eu pesquisei que ninguém fez isso aí no youtube e tem que fazer é muito difícil júnior craque do meu flamengo que agora tá no armadil e agora eu vou fazer esse trolagem fica pra baixo com muito ferro vamos ver se alguém falou alguma coisa vamos pular a parte que eu peço aquele brilho do bom a casa não merece tira seu patrão deixar comigo que tá cantando é o jogador do flamengo é uma hora porque é massa o que é um momento leite eu tô gostando de hoje a economizou energia sim vinicius júnior porcaria cara canta um pouquinho faz isso aí vc não tá gostando de não é mãe da música vou falar doidinho só você não sabe que é cultura não vei vc você está achando a melodia O que o povo na rua pensa, hein? Vamos ver agora. A toça não merece, tira seu batom. A parte que eu peço é aquele vinho do bom. Deixar comigo que pra isso eu tenho dom. Beleza, galera? Eu também não sou a Disney ou nem a Lúcia. Vamos pular a parte que eu peço é aquele vinho do bom. A toça não merece, tira seu batom. Não, não, deixa. Não, não, tira, tira, tira. Deixa, velho. Por favor. Por favor, velho. Não, não, tira, não. Não, não. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Tira, 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 tira. Ô, mano, joga a múltipla. Joga no Real Madrid. Por favor, tô com a cabeça. Só que eu vou pular pra cara de caralho. Vai, ô. Não tá com raiva não. Tirei, tirei, tirei. Bota outra coisa. Bota sua música aí, tira. Eu vou botar. Eu vou botar de novo. 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 Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dói Vamos pular Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dói Vamos pular Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dói Vamos pular Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dói Vamos pular Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dói Vamos pular A Seu nome era isso, tira seu batom O chacolito que tá ensinando Deixa eu deixar, velho Deixa eu deixar, velho, por favor Aquele vinho no bolo Então, canta. Se a senhora cantar, eu tiro Tira essa bomba que eu tomo o cabelo Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Espera aí Eu deixei aqui pra ver se ela vai Vamos pular A parte que eu tomo aquele vinho do bão A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho eu tenho dor, vamos puto ela é uma boa menina, vamos pular, afaste eu posso aquele vinho do bolo, a casa não merece ser o batom, deixa comigo te cair se eu tenho dor, vamos puto ela é uma boa menina, vamos pular, vai puto, vai me dar essa bobão Mãe, eu tava te trolando Mãe, dá um oi aqui pro vídeo, mãe Mãe, dá um oi pro vídeo Mãe Mãe, dá um oi pro vídeo, mãe Mãe Dê-lhe não, véi Pô, meu favor, dá um oi aqui pro vídeo Mãe Só um oizinho, véi Então galera, esse foi o vídeo, deixa muito like Pelo amor de Deus, deixa muito like Eu não vou colocar mais nenhum porque senão eu vou morrer aqui Mas se você gostou e quer uma parte 2, deixa o like, véi Na moral mesmo, tamo junto